Bom, agora o assunto é oportunidade. O Instituto Federal de Educação de São Paulo está com várias vagas para cursos superiores. Repórter Jéssica Tábuas está no campus de Birigui e ao vivo conversa com a gente. Tábuas, bom dia para você. Além de Birigui, quais são as cidades aqui da região que têm oportunidades? Oi, Casa Grande. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, as cidades da nossa região que recebem as inscrições são Birigui, Catanduva, Votuporanga e também Presidente Epitácio. O Edmar, que é diretor do Instituto Federal aqui de Birigui, está ao meu lado e vai contar tudo certinho para a gente como é que funciona. Edmar, bom dia para você. Nesses campos, quantas vagas são oferecidas e quais os cursos? Bom dia. Nesses campos são oferecidas 600 vagas para os cursos de Engenharia de Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, além de licenciaturas, como licenciatura em Física, Química, Matemática e os cursos de Tecnologia, então Mecatrônica, Sistemas para a Internet e Análise e Envolvimento de Sistemas. E para concorrer a uma dessas vagas, o que o candidato precisa fazer? O candidato precisa ter feito o Enem em 2017, não ter tirado o zero na prova de redação e ter concluído o ensino médio. E é nessa inscrição pelo site que o candidato pode escolher até duas opções de curso também, né? Exato. As inscrições são feitas pelo site do Sisu, sisu.mec.gov.br e ele utiliza a senha que ele já possui do cadastramento do Enem. Tá certo. Bem simples, né? Exatamente. Tá certo. Obrigada pelas informações, Edmar. E olha, para você que ficou interessado, é importante reforçar, ressaltar que a inscrição é de graça. Então, para se inscrever e acompanhar todo o processo seletivo, é só acessar o site sisu.mec.gov.br. As inscrições terminam dia 26 e o resultado estará disponível no site no dia 29 de janeiro. Casa Grande é com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. E além do Instituto Federal, outras centenas de universidades públicas do país usam a nota do Enem como forma de seleção, né? Que é o Sistema de Seleção Unificada, que é o Sisu, como eles citaram. Eu preparei uma arte para vocês que estão em casa, para vocês acompanharem. Olha só, são 239.601 vagas em todo o país. Os pré-requisitos, né? Nota acima de zero na redação do Enem. Ou seja, não pode ter zerado, viu? Olha só, as inscrições que começaram hoje seguem até sexta-feira. Ou seja, até às 11h59 de sexta-feira. Mas não vai deixar para a última hora. Então, só para reforçar o site, é o sisu.mec.gov.br. Lá você tem todas as informações. Consegue se inscrever não só aí para o Instituto Federal, como também outras muitas universidades aqui da nossa região, também de todo o país.